É um selinho em 3 segundos de novo, só pra ter as imagens! Amor, eu posso dar outro selinho nele? E hoje, direto do evento Infinites, na cidade de Linhares Espírito Santo, com vocês o quadro... Soltado a ser favora! O Itzão do Free Fire está aqui conosco hoje, certo, Itzão? Oi? As drogas é a solução! E ó, eu vou chamar o segundo convidado da noite, que é o cara que mais ganha dinheiro nas minhas costas, tá? O cara faz react de todos os vídeos, então eu tenho o prazer e o desprazer de chamar aqui um cara que eu amo, e é um brotherzão meu, Hudson Amorim, cadê o senhor Hudson Amorim? Olha aí! Mas antes de você participar, eu queria te dar uma cobrada, cara. Os reacts ali, os vídeos, cara, eu tô vendo que tá monetizado, eu tô vendo que tá pegando muita view. Será que tem como resolver alguma coisa aí, cara? Você tá querendo o quê? Uma parte da monetização? Caloteiro! Caloteiro! Obrigado pelo apoio. Aí, a galera que for ver o react, pode comentar aí, Hudson Caloteiro. Nem me dê bom dia hoje, porque eu quero meu dinheiro. Você aqui de Linhares, certo? Certo, três anos. Uma característica das mulheres aqui de Linhares? Nem contar comigo, irmão, eu sou casado. Que perigo! Eu sei que só a namorada vai assistir. Inteligente! Ai, boa! Inteligente! Ufa! Alguma característica das meninas, alguém quer falar? Elas são muito charmosas. Gado mestre, mano. Já pra apimentar um pouquinho, né? Infiéis. Como que eu socorro se eu sou virgem, porra? Calma aí, calabrisa. E do nosso lado esquerdo, elas. Inteligente, charmosas e infiéis, as meninas. Toda maliciosa, praia nasceu, vagem malandra. Como são os meninos daquela cidade? Alguém quer? Já tem uma que quer. Talarico. Alguém aí tem um amigo talarico? Eu! Mulher casada. Vai ter uns que vai querer, mas não é muitos que vai querer. É menos disputado, né? Só tem um, né? Menos disputado. Características dos rapazes? Todo mundo da 5 dias que corta o cabelo, já quer cortar de novo, porra. Característico. Vaidoso, vaidoso, porra, vaidoso. Seu cameraman é vaidoso. Falaram uma característica boa aqui desse lado de cá. Exóticos. O que que é um cara exótico? Mucamoriçoca. E do nosso lado direito, os meninos exóticos, salaricos e vaidosos. Toma! Algo deu muito errado, você não evoluiu. Qual o seu nome? Meu nome é Pedro. Quantos anos tem? 17. Como é seu nome? Heloísa. Heloísa, você tem que idade? 17. Já deu match. Você achou ele exótico? Achei. Provavelmente vai dar um fora. Primeira vez que você vem no evento de anime? É. Você é a primeira vez no evento de anime? Não. Você tá de cosplay do quê? Tô de Taufa Galão. Esse personagem tem alguns poderes, habilidades? Ele tem. Tacto. O Hudson adora isso. Hudson, fica aqui na frente dele. Você vai fazer ele fazer um poder? Não, você não vai fazer isso não, velho. Ele vai estragar, velho. Vai, velho, faz aí. Ó, ele faz assim, aí depois ele bota a mão de passinho. Puta que... Esse poder é bom pra caralho. Vai, representando o Hudson, então. Nimi não, tá maluco, é? Ah, tá mula. Vai, faz o bagulho direito. Ó, ele chega e faz assim, ó. Viu? Cheira meu pau. Fatality. Conseguiu passar vergonha em cima da vergonha. Você conhece esse anime? Não, eu nunca assisti anime. Um só, mas nem lembro o nome. O que que você achou da Heloísa? Pô, a Heloísa é bonita, exótica, né? Já parece burro. Então chega mais pertinho dela, olhando nos olhos da Helo, passa a sua cantada. Gata, eu não sou Katakuri, mas eu já sei o nosso futuro. Eu não entendi nada. Parece que foi boa, mas a menina acabou de falar que não assiste anime, ele manda uma de anime. Você acha que o homem pensa? Não, eu não sei outra não, véi. Se ele explicar a cantada, eu posso entender. É porque, tipo, o Katakuri, ele é um vilão que consegue ver o futuro, tá entendendo? Sim. Então... Vamos fechar? Ele é a Marcia Sensitiva do anime. Sim, é isso mesmo. A Marcia Sensitiva, você conhece? Conheço. Então muda a cantada, mas coloca a Marcia Sensitiva no lugar, vai. Gata, eu não sou a Marcia Sensitiva. Ele tá dificultando. Você acha que vai dar certo? Não. Vamos lá, outra chance. Gata, eu não sou a Marcia Sensitiva, mas eu já sei o nosso futuro. Ah, não, 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 não. Foi errado, já foi certo. Ah, então foi isso, então, pô. Caracas, meu. Relaxa. Manda ele tirar pra eu analisar. Vamos ver o quão exótico você é. Tira aqui o óculos. Minha filha, que pena de você. Oi? Bota o chapéu de novo. Bota o chapéu de novo, por favor. Pra trás. Aê, aê. Agora que você já viu toda a parte exotérica dele, você acha que ele merece um selinho? Merece. Que felicidade da porra, velho. Ai, da moral, meu. Você quer que role uma coisinha a mais ou não? Ah, se rolar... Boca com boca. Valendo! Que isso, cara? Mano, eu apresento, mas eu acho que vai ser difícil. Eu nunca fiz isso aí, mas... Vem, mascarado. Vambora. Pelo menos não é calvo. Pelo menos isso. E aí, meu parceiro, qual a sua idade? 19 anos. Mas e essa voz grossa aí, a sua mesmo? É que eu mexo com... Concussão e dublagem. Dublagem de que, mano? Eu trabalho com redublagem e dublagem, fazendo diversos personagens na internet. Aí tem muita gente que gosta das minhas dublagens, tem gente aqui que segue o voz redumbis. Você pagou quanto pra galera gritar? Cinco. Qual personagem tu dubla, mano? Eu dublo Tomioka, de Demon Slayer. Dá uma palinha de um aí. Pô, rapaz, já te falei, pô. Tem que se inscrever no canal do Mule Soca. Se você não se inscrever, vou meter um vazio roxo em você, porra. Eba! Tudo resolvidinho. Eu acho que tá de azul, 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 entendeu? Eu só vou dizer uma coisa. Eu sou um subsério, então meu coração é dinheiro, hein? Descongelar isso daí é mamão com açúcar, tá? Joga alguma coisa? Fortnite. E jogava Free Fire. Eu jogava Free Fire. E eu era sua fã. Era minha fã. Cara, eu sou um mega menino. Aí quebrou o vídeo aí, corta essa parte por favor, né, moral. Mas você é fã desse bombado aí? Nem conheço. E aí, meu parceiro, você quer lançar a cantada agora ou você quer dar uma respirada? Não, meu parceiro. Sem tempo a perder. Vamo lá, manda brabo então. Gata, você não é o Luiz de Konosuba, mas com certeza te deixaria me dar uma chupada. Muito ruim. Vim fora! Vim fora! Vim fora! Eu quero outro, passa pra outro depois. Vamos dar mais uma chance, fala. Se um beijo vale mil palavras, então me deixa escrever uma redação na sua boca. Essa foi boa. Ele mandou bem. Ele merece. Um beijo de língua. Se ele achou boa, um beijo de... Vixe! Ele merece um ceninho? Não! Eu já falei, quando a mulher não quer, já era, não tem como. Só fez meu amigo passar vergonha aqui. É, realmente. Eu sei que você não gosta quando eu falo pra dar um abraço, mas cumprimentar pelo menos. A mulher fode o cara. Ela ignora ele e ele vai dar abraço ainda. Os homens, nós. A gente é idiota, mano. Udição, agiliza esse trem. Tira o boné, por favor. Qual é o seu nome? Pedro Lucas ou só Lucas? Você tá de cosplay de quem, Lucas? Estudante da Corvinal. E qual a sua idade? 22. Qual o seu nome? Alícia. Qual a sua idade, Alícia? 23 anos. E deixa eu te perguntar, você gostou do meu parceiro Lucas? Ele, rapaz, eu tirei o boné dele, que eu achei ele mais bonito quando ele mostrou o calvão dele. Eu acho que tem que ser mostrado, é uma coisa linda de se ver. Então tira o seu também. Não, não, não. Ah! Calvão, calvão! Maldito homem que acredita no homem. Você gostou do meu amigo Lucas? Nada contra, mas ele parece legal. Ele é legal. Ah, Lucas, eu tô ajeitando, hein? Deixa eu ajeitar ele. Ajeita. Você prefere ele com ou sem boné? Fala a verdade. Boné, gente. Mas esse calvão foi por culpa da Covid. Peguei quatro vezes. Eu já peguei mais Covid na minha vida do que mulher. Quantas vezes você pegou Covid? Quatro. Quantas vezes você deu beijão na boca? Zero. Silo de verificação officializer. Vamos ver se a cantada dele é boa. Você vai ajudar a nossa amiga a perder o bebê. E quem sabe ensinar ele a beijar, tá bom? É... Vamos lá. Não vai dar não. Eu tenho duas cantadas. Se uma não der bom, eu tenho a outra. Você é foda. Tu cara tem que vir assim, pelo menos duas. Porque se a primeira der errado... Agora, Leandro, se a mulher não gosta do gato, você pode falar dez. Nenhuma vai dar certo. Meu Deus, que motivacional. Olhando os olhos da moça. Passe a sua cantada. Gata, você não é a suica, mas você quer ser o meu raio de sol? Essa você gostou? Não. Porque talvez ela não entendeu a referência. Qual é a referência? Mana Dust. Ele bem preparado, velho. Parece ser amigo depois dessa. Nossa. Ui, essa doeu, hein? Mais uma cantada. Vai. Essa é pra conquistar um selinho. Gata, eu ainda não te conheço. Mas só de te ver, eu já consegui invocar o meu patrono. O que você achou dessa cantada? Eu achei boa e merece ser melhor amigo. Posso dar um abraço? Eu vou escolher o Thomas aqui. O Thomas Shelby, venha. Shelby, Shelby. Qual é o seu nome? Meu nome é Pedro Del. Você tá de Thomas Shelby, certo? Tô de Peaky Blind. Peaky Blind. Só que em vez de ser o Thomas Shelby, eu sou o Pedro Shelby. Qual é o seu nome? Leslie. Posso ler de quê? E o Meco Jabami. É de Takegurui, é isso? Sim. Não. É o taco. E o respeito? Leslie, você gostou do nosso amigo Peaky Blind? Não. Não? Caralho! Como assim, cara? Você agora não é mais um membro da família Shelby. Eu subi aqui com um objetivo. Hoje eu tô fazendo um ano de namoro com... Sai daí! Sai daí! Cadê esse fenômeno aí? Bem, a gente teve uma marmelada aqui e ela subiu com... Era pra beijar outra pessoa. Há um ano a gente assiste juntos seus vídeos. Então tá, então eu vou perdoá-la. Ele ama mais vocês que me amam. Só porque ela falou isso, que você ama mais eu que ela, eu vou te ajudar. Você pode passar a cantada em outra menina. Ele comemorou! Eu não esperava isso de você. Ele me induziu. Porra, eu gosto do cara pra cá. Ele falou, você só foi. Você só foi. Ele fez minha mente, eu achei que era outra coisa. Eu não quero mais... Qual o seu nome? Juan, pode chamar de Gatti. Você vai passar a cantada pra aí? Você tá preparado pra isso ou não? Não, peraí. Ela que fez toda essa pataquada, ela que pode ser cantada, ué. Leslie, passe pro Gatti a sua cantada. Agora. Ajuda do universitário, bora. E dando dicas. Você é a coronha da minha K47. Pulação de Free Fire, muito bem. O que que você achou dessa cantada? Foi boa? Eu acho que ela sabe fazer melhor. Tá muito exigente. Eu acho que vai acabar o namoro hoje. Esperava um pedido de casamento, tá ganhando uma separação. Você vai falar pra me dar um beijo nessa boca gostosa ou não vai? O negócio esquentou. Tava dando problema, mas a gente vai voltar. A gente voltou ao normal. Pode dar o selinho. Peraí, peraí. Temos um imprevisto aqui. O que que foi? Quem quiser eu dar um selinho nele. Eu acho que hoje é o dia mais feliz da minha vida. Beija! Beija! E aí, cara? Tá ansioso? Primeiro beijo. Eu já fui diagnosticado com ansiedade, então qual quebra? Vareino! Fecha esse olho aí, meu guerreiro. É a primeira vez dele. Lucas! Lucas! Tá feliz? Muito! Manda um recado pra galera. Mãe, eu beijei! Parabéns, meu filho. Então se esforce mais. Continue estudando que você vai longe. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Isso é um problema aqui. O que que aconteceu? Não gravou? É o primeiro beijo do cara, Hudson. Ficar sem gravação não é, Hudson. Primeiro você tem que fechar o olho agora, mané. Você beijou de olho aberto. É como se o rosto dela não saísse da minha cabeça. Eu vou defender ele. Ele era o primeiro dele. Mas o segundo agora você vai fazer com mais experiência. É o selinho três segundos de novo. Só pra ter as imagens. Amor, eu posso dar o selinho nele? Oxe, quem é? Como é o nome dele? É Igor, mas todo mundo chama ele de... Igor, obrigado, mano. Você é um cara foda. Vocês vão casar. Igor, pode fazer o segundo ato de caridade aqui? Valeu, Igor. Valeu. Só o selinho, amor? Só o selinho ou um pouco mais? Opa! Liberou, liberou. Liberou, liberou. Tu é foda pra caralho, véi. Valendo! Ó, véi, na moral, vou falar pra você, véi. Você e ela tem passagem garantida pro céu. Que caridade do caralho vocês fizeram. Presencialmente pro público romântico. Entre quatro paredes. Que saudade do meu ex. Você já namorou, Samuel? Cara, infelizmente sim. Por quê? Tomei três gifres. O seu ex tá por aqui?